Como eu te falei, eu sigo muscular, mas depois, revendo melhor, ele não conseguiu chegar na bola, eu acho que ele sentiu mesmo que eu nozeu, ele deve ter pisado de novo e ter agravado ainda mais a torção dele aí. Agora, galera, infelizmente, reverenciado pela galera, chorando muito, chorando confiosamente, o craque não é o Messi, agora, ele é gênero, ele é craque, mas a Argentina piorou com a ausência dele? Como é que ficou a Argentina sem Messi em campo? Eu acho que a Argentina melhorou no segundo tempo, ainda com ele, e depois continuou bem com a entrada do Lico do Osários, evidentemente, ele é gênero, ele vai ver o jogo com uma bola, parada, ou um passo, uma assistência, um troco de uma jogada individual, mas o Lico não foi mal do jogo, a Argentina segue forte, conseguiu controlar a coluna na reta final.